Pessoal, eu já estou aqui na agência Sicred, do Shopping Paládio, com o gerente Rômulo de Melo. E vamos falar então do nosso lançamento da poupança premiada Sicred, que já está a todo vapor. As férias acabaram, gente, tem que voltar a trabalhar. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem, Tamiris? Eu estou bem. Então, sábado de manhã, já estamos aqui na agência trabalhando. O Rômulo chega cedinho, 8 horas da manhã, já está por aqui. Vamos falar então da nossa poupança premiada. Isso, Tamiris. A gente já falou da poupança premiada Sicred, né? A poupança premiada começou a todo vapor, é uma campanha de nível nacional, então a gente tem como base, né? Esse ano, o Leonardo e o filho deles é Felipe, né? Que estão como lançando essa campanha aí conosco. E a poupança premiada, a cada 100 reais investido na poupança, o número da sorte. Se você fazer a poupança programada, ou seja, programar por vários meses, você dobra o número da sorte. Bom, vamos saber do nosso gerente Rômulo o seguinte. Se nós teremos prêmios semanais e no mês da poupança, que é o mês de outubro, qual que é o valor? Semanal. Semanal será 5 mil reais, né? Por semana, né? Premiação. E no mês da poupança, 500 mil reais. Nossa, meio milhão. Meio milhão, gente. Meio milhão de reais no mês da poupança, que é em outubro, e o grande sorteio final em dezembro de 1 milhão de reais. Você tem ideia, mais ou menos, quando que nós encerramos a nossa poupança, essa poupança premiada? Essa campanha se encerra em dezembro de 2022. Em dezembro. Em dezembro. Só não temos o dia certo. Não, não tem o dia certo do sorteio, né? O título de capitalização não é o sorteio em loteria normal. É isso aí, gente. Então, a nossa poupança premiada, essa grande campanha, começamos novamente e algo que deu muito certo, né? Sim, sim, muito certo. A gente já tem várias edições da poupança premiada se crede e é uma campanha que já vem há anos, há anos, tendo um maior sucesso absoluto. Agora, Rômulo, isso é só para os associados ou não precisa ser associados para participar da nossa campanha da poupança premiada? Não necessariamente só associados, tá? Então, quem tem poupança também pode fazer as aplicações na poupança e também pode fazer as programações. Então, vale também para os nossos poupadores. Se eu quiser começar hoje, posso? Pode. Pode começar hoje, né? Só procurar as agências aqui de Umarama e fazer a tua programação ou a tua aplicação na poupança e já está concorrendo. Estou dentro de todos os sorteios? Dentro de todos os sorteios. E de que forma que é feito o sorteio? É, os sorteios, eles são feitos, né? Você tem um site, o site da poupança premiada, né? Onde você vai ter todos os números da sorte. E dentro desse número da sorte é sorteado, né? Na capitalização. Então, ou seja, no sorteio da capitalização, a gente tem o número da sorte e o contemplado na poupança. O lançamento foi feito agora esses dias, no meio da semana, né? Quarta-feira, que antecedia o feriado. E as pessoas estão aí já procurando muito e é muito bacana isso. Por isso que deu certo. As pessoas aderiram a esta grande campanha da poupança premiada Cicred. Bom, vamos finalizar aqui nosso bate-papo. A qualquer momento, eu e o Rômulo poderemos aí voltar com muito mais novidades a respeito do assunto. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.